Está na hora. Está. Está na hora. É o nosso último direto neste... TEM COVA! TEM COVA! TEM COVA! E... Bem, agora está na hora de sair do estúdio. Já está ali a nossa... São praticamente 11, não é? Catarina Miranda, diz-a lá a Catarina. E a Catarina vai, de facto, agora... Adoraste, Catarina! Estrelar. Estrelar. E agora vamos continuar a nossa vida, não é? É assim que acontece todas as vezes. Vamos agora encaminhar para a nossa sala de trabalho. A chamada sala de produção. E nessa altura as pessoas vêm ter connosco e dizem aquilo que vai na cabeça. O que é que têm a dizer? Esperem! Eu só queria dizer que vocês são incríveis. Obrigada! Uhul! Ah, é essa? É isso o nosso dia-a-dia. E só um... É a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas... O programa foi top. Como sempre, claro. Claro, espetacular. Isto é espontâneo. É espontâneo. Nós já nem ligamos ou agradecemos esses elogios porque é como o ar que respiramos, não é? É a forma das pessoas nos dizerem bom dia, não é? É isso, é isso. E nós sabemos lidar sempre muito bem com este tipo de elogios porque é... Agradecemos. Já faz parte do nosso trabalho, é um bocadinho isso. Ai, vocês são uns gatos. Eu tinha um filho com cada um de vocês. Sobretudo com a velha. Esta jovem, não sabemos quem é, está aqui todos os dias, é um bocadinho tarada. Deixam entrar todo o tipo de gente também, não é? Sim. É isso. Bom? Não há controle nenhum. Está na hora. Está. É isso, é. Aqui estes... Se criam conteúdos premium, aqui têm. É verdade. É isto. Aqui estes gatões. Despedem-se. Agradecendo à pessoa que deixou cá o telemóvel. Sim. Que possa fazê-lo mais vezes porque é um prazer nós tomarmos conta do Facebook e do TV. Sim, sim. Mais vezes. A Patrícia diz já que com a Vera era top. Com a Vera era top. Sim. A Patrícia quer ter um filho teu. Não tenho tempo. Tem que pegar uma filha. É isso, é isso. É passar por Algésia e combinar com ela. Exato. Está bem? Um dia que possas. Há um certo espanhol que não vai achar muita graça. Beijo. Está? Está. Beijinhos, pessoal. Adeus. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Foi um prazer. Vamos agora devolver o telefone. Depois deste último... TEM QUE A VÁ! TEM QUE A VÁ! Eu assusto-me sempre. É muito assustador. Clica aí em terminar. Termi...